E aí galera, beleza? Vou começar mais um quadro aqui no canal e toda sexta-feira, pra não deixar faltar, né, toda sexta-feira vai ter uma música gospel. Do mesmo jeito que eu tô fazendo com outros estilos, pro canal ter estilos variados e um dia fixo pra cada estilo musical. Então se você toca música gospel, toca igreja, etc, então assista. Todas as sextas eu vou postar um vídeo novo aqui no canal. Pode ser que eu poste em outro dia também, se eu tiver feito vários, né, mas sexta-feira vou fazer o possível pra eu postar um vídeo gospel aqui. E hoje, então, tô postando uma música antiga do Kleber Lucas, a música Deus Forte, uma música bem fácil, bem tranquila, pra inaugurar esse quadro. Espero que vocês gostem, dê sugestões de novos vídeos aí, pra eu poder fazer, gravar pra vocês, beleza? É isso aí, vamos lá. Se você quer receber dicas de violão pro WhatsApp, me mande Eu Quero Receber Dicas de Violão no número 032-99100-8277. Ó Deus, Tu és o meu Deus Forte, o Grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua Hamashi, a Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Tirei Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está. El Elion, outro igual não há. Não há, não há Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda a dor. Tzidequenu yavé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda a dor. Tzidequenu yavé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. E então, galera, para você tocar essa música, você vai utilizar alguns acordes do campo harmônico de sol maior. No canal tem muitas outras músicas também com sol maior. Então, se você quiser dar uma olhadinha, olhe aí nas playlists do canal, das músicas gospel. Você vai achar um monte de música fácil também, como essa, com acordes simples e batidas simples para você poder tocar. Tem a meu universo do PG, que também é bem parecida com essa e bem fácil. Então, vamos lá. Começando, então. Na introdução, eu vou utilizar dois acordes só, que é o acorde de sol maior, que é esse. O acorde básico. E o dó maior. Ok? Depois, na primeira estrofe, eu utilizo o sol, que eu já mostrei, né? O ré com baixo em fá sustenido, que é esse acorde aqui. Basicamente, é parecido com o sol. Porém, olha o que eu faço. Meu dedo 1, ele sobe uma corda. E o dedo 2, ele troca de casa e de corda. E o dedo 4, ele sai da jogada. E o dedo 3, ele mantém a sua posição original. Esse acorde, lembrando que é um ré com nona, fazendo um baixo em fá sustenido. Ok? Temos também um acorde de mi menor, que é esse aqui. E dó maior. Vamos ter o acorde de ré maior normal, sem nenhuma alteração, né? Basicamente, a música toda, você vai ter esse acorde. A não ser quando você chega no refrão, que você vai ter o lá menor. Muito simples, né? São sol, ré, ré com baixo em fá sustenido, mi menor, dó e lá menor. É uma música que você, se você simplificar, basicamente só vão ter esse acorde. Se você é iniciante e não consegue fazer o ré com baixo em fá sustenido, o que você pode fazer? Você pode fazer o ré maior para substituir essa parte. Toda vez que você vê na cifra ré com baixo em fá sustenido, o que você pode usar no lugar do ré com fá sustenido? Você pode usar o ré normal. Isso é para quem é iniciante. Agora, para quem já sabe fazer o ré com fá sustenido, faça o ré com fá sustenido. Beleza, a música vai ficar mais completa. Beleza? Só isso de acorde que você tem na música. E então, galera, é o seguinte. O ritmo dessa música, eu utilizo basicamente o ritmo de pop rock. Como é que vai funcionar aqui de uma forma simples, de uma forma tranquila, para você poder tocar essa música e você não confundir na hora de cantar, que é a parte mais complicada, principalmente para quem está iniciando. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que lembrar que o ritmo de pop rock pode ser dividido de três formas, ou seja, em três partes. E eu posso tocar de vários jeitos diferentes, mas aqui eu vou usar um que eu gosto muito. Vamos lá. Fazendo aqui o acorde de sol maior, que você já aprendeu na parte de acordes. E eu vou mostrar para você, devagar, como que ele fica. Vamos lá? Devagarzinho. Primeiro. Três, quatro. Três, quatro. De novo. Três, quatro. Agora em super câmera lenta, duas vezes. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. Você pode ter percebido que para fazer essa batida, eu começo com duas batidas lentas. Assim, ó. Bem devagar. Para marcar o tempo, eu vou contar um na primeira batida. Um. Beleza? Um. A segunda parte vai ser dois para cima e um para baixo. Assim. Só que já é um pouco mais rápido. Juntando tudo, fica. Três, quatro. Três, quatro. A última parte vão ser para baixo, para cima, para baixo, para cima. Só que um pouco mais rápido, né? Então vai ficar. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Ok? Terminando para cima e tudo vai acabar. Juntando tudo, fica. Três, quatro. Três, quatro. Um. 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 Muito bem. Tem a parte que você pode dividir o ritmo entre dois acordes. Por exemplo, eu posso fazer os dois primeiros para baixo no acorde de Sol maior. Assim, ó. Sol. Aí eu troco de acorde, por exemplo, para o Ré maior e faço o resto do ritmo, que seria os dois para cima e um para baixo. E depois para baixo, para cima, para baixo, para cima, que é praticamente o resto do ritmo, que seria. Perceba a diferença de som, como é que fica, olha. Sol. Ré. A minha mão, ela fica, a minha mão direita da batida, ela fica igualzinho a todas as outras partes da música. Ela só fica repetindo. Porém, a minha mão esquerda vai fazer uma troca de acordes, né? Fazendo Sol, Ré e algumas partes da música isso acontece. Então, para você poder identificar isso, você tem que voltar na parte do cover da música, onde eu cantei, toquei. E você vai olhar quando eu faço essa troca rápida aí, dividindo a batida em dois acordes. Beleza? E então, galera, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Espero que vocês tenham gostado do quadro novo no canal. Toda sexta, uma música gospel nova. E também tem outros aí, de outros estilos musicais. Depois dê uma olhadinha, se você toca também outros estilos. E ter sugestões aí embaixo no canal. Beleza? Na próxima sexta, eu vou passar um vídeo novo, bem legal, bem interessante também, de outra música gospel. Dê sugestões também na fanpage no Facebook. Eu também tenho postado lá as coisas, né? É Projeto Violão Fácil, lá no Facebook. Violão Fácil é o nome do grupo que eu tenho também lá no Facebook. E meu Instagram, vai aparecer na tela aí pra você. É arroba Cesar Romero 10. Me siga lá no Instagram e nas outras redes sociais. Valeu, muito obrigado. Se você quer receber dicas de violão pro WhatsApp, me mande Eu Quero Receber Dicas de Violão no número 032-99100-8277.